Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Lota de 12 mil vacinas de AstraZeneca e material médico oferecido por Portugal, segundo a DILI. É o marco do início do apoio bilateral português ao processo de vacinação contra a Covid-19 em Timor-Leste. No contexto de apoio aos palopas e Timor, e enfim, trata-se neste caso uma iniciativa bilateral entre Portugal e Timor-Leste. Para além disso, Portugal, obviamente, como Estado-membro da União Europeia, também podemos considerar, ou considerarmos os contributos no âmbito do COVAX, também tem, por assim dizer, uma parte de Portugal. De qualquer forma, cresce, que é um momento importante e que é um momento de solidariedade, lá está entre os países falantes de português, para tentarmos combater esta pandemia que nos afeta a todos. Além das vacinas, o carregamento enviado inclui ainda material médico, nomeadamente seringas e agulhas. São esperadas novas remessas nos próximos meses. As vacinas chegaram a DILI num voo da Aero Atlantic, empresa que desde o início da pandemia tem realizado vários voos entre Lisboa e DILI. É uma das poucas alternativas para os portugueses viazarem entre as duas cidades. O voo de Osa trazia a bordo cerca de 70 pessoas, regressando na quarta-feira a Lisboa com quase 190 passageiros. Em comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros explica que, com esta ação, se conclui o primeiro ciclo de envio de vacinas para os Palop e Timor-Leste. A medida insere-se no compromisso político de disponibilizar àquelas países pelo menos 5% das vacinas contra a Covid-19 adquiridas por Portugal. A iniciativa enquadra-se na segunda fase do plano de ação na resposta sanitária à pandemia de Covid-19. O primeiro-ministro português, António Costa, anunciou em Luanda que Portugal vai triplicar a oferta de vacinas aos Palop e Timor-Leste. Assim, passará de 1 para 3 milhões de doses. Após o encerramento da 13ª Cimeira de chefes de Estado e de governo da Cplp, António Costa recordou que Portugal se tinha comprometido a oferecer 5% do total de vacinas. No entanto, as contas mais recentes permitem disponibilizar 4 vezes mais. No caso dos Palop e de Timor-Leste, o governo português vai triplicar e passar de 1 milhão para 3 milhões o número de vacinas a distribuir. Cplp significa também solidariedade e solidariedade neste momento significa estarmos juntos no combate à pandemia. Tem sido feito um esforço muito grande ao longo destes meses para nos procurarmos ajudar mutuamente das formas mais invisíveis e mais diversas, desde anestésicos para o Brasil, cedência de vacinas, cedência de ventiladores, formação técnica, apoio técnico. Portugal assumiu, durante a presidência da União Europeia, as condições para que a Europa tenha sido das regiões democráticas que nunca interrompeu as exportações das vacinas que produz, que seja o maior contribuinte para o mecanismo COVAX e tenha contribuído com 1.000 milhões de euros para a criação de condições de produção de vacinas no continente africano. Para além disso, e do ponto de vista bilateral, assumimos o compromisso de que 5% das vacinas que adquiríamos através da União Europeia, as iríamos ceder aos países africanos de língua oficial portuguesa e a Timor-Leste. Ou seja, cerca de 1 milhão de vacinas. Hoje podemos anunciar que triplicamos este nosso compromisso para 3 milhões de vacinas, tendo ainda mais 1 milhão de vacinas, que poderemos alargar a outros quadros de cooperação, designadamente com o Brasil, com outros países da América Latina. É por isso um esforço conjunto que estamos a fazer, para todos respondermos solidariamente a esta necessidade. Nós sabemos bem e temos consciência que o vírus não conhece fronteiras e, portanto, é muito importante podermos chegar ao final deste verão, cumprindo a nossa meta de imunização comunitária em Portugal, que essa meta seja alcançada à escala europeia, mas se não avançamos na imunização do conjunto da população à escala global, nenhum de nós estará verdadeiramente protegido. O presidente angolano, João Lourenço, sugeriu a criação de um banco de investimento para a Cplp para desenvolver o potencial econômico dos países que integram a organização. A crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 obrigou todos os países a observar as rigorosas medidas de biossegurança e de distanciamento, de redução da atividade econômica e da circulação de pessoas e mesmo de encerramento de fronteiras, alterando de forma radical a vida social e as formas de relacionamento entre as pessoas e as nações. Essa situação inédita no cenário internacional, a qual os nossos países não se puderam furtar, não nos deve impedir de diversificar e desenvolver as nossas economias. Para se fazer face a essa crise, importa que todos comecemos por encontrar formas mais dinâmicas e criativas de nos adaptarmos a esta nova realidade de conviver com uma pandemia que vai a caminho do seu segundo ano. Defendemos a valorização das potencialidades existentes nos mais diversos setores econômicos e sociais dos Estados-membros da nossa organização, através do fomento da produção nacional e das exportações, para que possamos satisfazer as expectativas de milhões de cidadãos do nosso espaço comunitário. Para tal, é indispensável tornar mais atrativas as nossas economias e explorar a sua complementariedade, aumentando as trocas comerciais e os investimentos cruzados, que gerem empregos e tragam benefícios mutuamente vantajosos. Levando em consideração a importância conferida à cooperação econômica e empresarial nas relações entre as nações, Angola propõe a inclusão de um novo pilar, o econômico e empresarial, nos objetivos da sua presidência pro-tempor, tendo em vista a necessidade da promoção do desenvolvimento sustentável e da expansão do mercado intracomunitário, através de parcerias econômicas e empresariais entre os Estados-membros. O conjunto dos nossos países tem um enorme potencial econômico, industrial, agropecuário, pesqueiro e turístico, em muitos casos ainda por explorar e que devem ser alvo da atenção da nossa organização para transformar esse potencial em riqueza real. Somos uma força política e cultural a considerar. Podemos ser também uma força econômica relevante se trabalharmos para isso. No âmbito da busca de mecanismos de financiamento, deixamos aqui o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade, ainda que remota, da criação de um banco de investimentos da Cplp. O primeiro-ministro de Portugal avisou à Guiné Equatorial que só pode pertencer à Cplp se promover a democracia. António Costa referiu que este país entrou na organização nos tempos de Cavaco Silva e Passos Coelho. Como sabemos, há um problema que ninguém ignora com a Guiné Equatorial e com a obrigação que tem de cumprir os compromissos que assumiu e que se não cumprir não pode fazer parte, obviamente, desta comunidade. Isso é um caso conhecido. Hoje o presidente da Guiné Equatorial não está na Cimeira, está o senhor ministro dos Gostos Estrangeiros, a quem já todos reafirmamos aquilo que é sabido. Esta não é só uma comunidade de língua, esta é uma comunidade cultural que assenta em valores partilhados. Quando começámos, nem todos éramos democracias, mas o espaço da democratização tem-se indo a largar em todo o espaço da Cplp e quem não tem vontade de ser democrata, quem não tem vontade de partilhar estes valores, esta não é a sua comunidade. Não vale a pena acrescentar mais nada do que aquilo que já todos sabemos desde o início. Enfim, era outro presidente, outro governo, que representava um Portugal a quando se deu esse passo relativamente à Guiné Equatorial. Há um espaço que tem vindo, um tempo que se tem vindo a escutar. Não sou só eu que já faço 60 anos, não é só a Cplp que faz 25 anos, mas já há vários anos que a Guiné Equatorial tem para cumprir e os seus compromissos não tem cumprido. O presidente da República de Portugal afirmou que as relações entre Portugal e Angola são positivas nos planos bilateral e multilateral. Marcelo Rebelo de Soja mostrou-se convicto num novo impulso com a entrada em vigor do Acordo de Mobilidade. Muito boas, muito boas, muito boas. Muito boas em termos de posições comuns ou questões comuns, no plano bilateral e no plano multilateral e perante a comunidade internacional, muito boas. E muito boas em termos de relacionamento entre chefes de Estado, entre responsáveis do governo, entre ministros de relações exteriores, como aqui dizem, como nós dizemos. Francamente, muito boas. O Acordo da Mobilidade permite que os Estados possam bilateralmente ir mais longe ou menos longe. Há países que já foram muito longe e podem ir mais longe, há países que estão na disposição de ir mais longe, pois há países que demorarão mais tempo. Eu penso que no caso do relacionamento com Angola, por exemplo, já não falo no caso do relacionamento com Cabo Verde, que foi, como Portugal, um país pioneiro na mobilidade, os passos vão ser dados, vão ser muito positivos, porque há a tal ideia de que importa apostar no futuro, nomeadamente na juventude. Os vistos são muito importantes para trabalho, mas são muitíssimo importantes para estudantes. António Costa anunciou que o governo português quer levar ao Parlamento o Acordo de Mobilidade no âmbito da Cplp. O objetivo é que seja ratificado no início da próxima sessão legislativa, em setembro. A assinatura deste Acordo de Mobilidade, que vai permitir, de uma vez por todas, começar a criar um verdadeiro pilar da cidadania no quadro da Cplp, que permitirá facilitar a circulação entre todos os Estados, que permitirá o reconhecimento das formações entre os diferentes Estados, que permitirá a portabilidade dos direitos de segurança social de um Estado para outro, são muito importantes, porque têm a ver com a vida do dia a dia das pessoas. É criar condições para quem quer ir de Angola para Portugal, ou de Portugal para Moçambique, não ter de andar a perder e a ter dificuldades na obtenção de visto. É não voltarmos a ter a crise, como tivemos dos dentistas brasileiros em Portugal, ou dos engenheiros portugueses no Brasil, e podemos começar a ter condições para que isso aconteça. É evidente que este é um acordo de quadro e, portanto, exige agora o desenvolvimento do trabalho. O compromisso que Portugal assume é que logo na reabertura dos trabalhos da Assembleia da República apresentaremos este acordo de ratificação e também o quadro legislativo que permitirá agilizar quer a circulação, quer o reconhecimento das habilitações. Isso é fundamental para a vida das pessoas e para que todos nós, para além de falarmos a mesma língua, tenhamos efetivo sentido de fazermos parte de uma mesma comunidade. Neste momento há total sintonia. Como se recorda, quando lançámos esta ideia em 2016, havia alguns países que tinham uma oposição forte. Encontrámos um quadro flexível, porventura não vamos andar todos ao mesmo tempo, mas eu acho que vai ser uma coisa contagiosa, porque assim que o primeiro der um passo, e Portugal dará seguramente o primeiro passo, todos os outros darão também. E isso é fundamental para que a Cplp não seja só um grande espaço de concertação política, onde temos tido processos muito grandes. A primeira eleição do Eugenia Guterres claramente beneficiou muito da existência da Cplp, da articulação que conseguimos ter pluricontinental entre os diferentes países. Temos conseguido ter também, nas posições que vários dos países africanos têm tido, em várias organizações regionais, também é a próxima entrada do Timor-Leste na ASEAN. Tudo isso é uma dimensão importante. A cooperação económica e empresarial tem um enorme espaço para poder crescer e a necessidade de todos que temos de recuperação económica é muito importante. O esforço e solidariedade grande que tem existido nesta fase de combate ao Covid, no apoio técnico, na partilha de vacinas, tem sido decisivo. Mas é fundamental que a Cplp faça parte do dia-a-dia da vida de todos nós, não só com as novelas, não só com a música, não só com a literatura, mas também na capacidade de circularmos entre todos nós. Eu acho que isso é uma grande barreira que se vai ultrapassar com este acordo. O primeiro-ministro de Portugal recusou que exista um conflito entre o governo e o presidente da República. Costa admitiu apenas divergências entre o Parlamento e o seu Executivo sobre as competências de cada um. Entre o governo e o presidente da República, primeiro nunca há braços de fé. Isso é a primeira condição. Há uma relação institucional que é uma relação institucional normal. E há, sobretudo, há uma confusão que nunca deve existir, que é o seguinte, e eu aproveito já agora só para sinalizar isso, quando há uma divergência entre o governo e a Assembleia da República sobre as respectivas competências, o conflito nunca é com o presidente da República. Quando muito seria entre o governo e a Assembleia. Mas também isso não tem... Mas também, ainda assim, não seria também um drama. É o funcionamento normal das instituições. Nós respeitamos a Assembleia, a Assembleia respeita o governo e, sobretudo, todos temos que respeitar a Constituição. Quando há dúvidas sobre a constitucionalidade, como somos um Estado de Direito, há uma entidade própria que se deve pronunciar e fixar o qual é o juiz constitucional com a tribunal constitucional. O ministro da Administração Interna de Portugal anunciou que o governo vai avançar com uma proposta legislativa a submeter à Assembleia da República. A proposta visa efetuar a revisão do exercício do direito de reunião e manifestação. Queria referir-me à chamada manifestação convocada para a zona do estádio. Considera-se que estamos aqui perante um uso manifestamente abusivo da figura do direito de manifestação. A realização da manifestação foi comunicada à Câmara Municipal territorialmente competente. Foram realizadas diligências nas formas que estão descritas no relatório quer pela Câmara Municipal de Lisboa e a PSP transmitiu a sua posição sobre esse evento. Mas estamos aqui manifestamente num quadro em que há um uso que não tem nada a ver com o quadro das razões com que todos os dias, ontem mesmo aqui à porta do Ministério, é legitimamente exercido o direito de manifestação. Por razões de ordem política, por razões de ordem sindical, por razões de ordem religiosa. E por isso, determino que a Inspeção-Geral da Administração Interna, que identifica este problema, formule um projeto de pedido de parecer a submeter ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre os limites legais e as entidades competentes relativamente à realização de manifestações com uma natureza manifestamente desadequada dos objetivos que tutelam o direito fundamental, que é o direito de manifestação. Verifica-se que não foram cumpridas as determinações do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública que, em ordem de operações, estabeleceu um conjunto de atividades que deveriam ser realizadas na área envolvente do estádio do Sporting a partir das 14 horas do dia 11. Designadamente, a definição de um perímetro através de grades para a dita manifestação para a ir realizada, o controlo de pessoas e a fiscalização de regras aplicáveis na altura. E, por isso, é determinado à IGAI que apure, a partir de agora, em processo autónomo quais as circunstâncias que, refletidas no relatório, os pontos 52 a 59, permitiram a aglomeração de elevado número de adeptos na zona envolvente ao estádio na tarde do dia 11 de maio. O presidente do Brasil, Zéio Bolsonaro, já teve alta hospitalar, anunciou a equipe médica do Hospital Vila Nova Estar. O chefe de Estado brasileiro teve alta do Hospital Vila Nova Estar, onde estava internado desde quarta-feira passada. Seguidamente, o presidente brasileiro terá um acompanhamento ambulatório por parte de uma equipa médica assistente. Recorde-se que Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas na manhã de quarta-feira após sentir dores abdominais durante a madrugada. Posteriormente, o presidente foi transferido de Brasília para um hospital de São Paulo num avião da Força Aérea Brasileira. Foi avaliada a necessidade de passar por uma cirurgia de emergência depois de ter sido diagnosticada uma obstrução intestinal. Em causa estava uma crise de soluços que o afeta há mais de uma semana e que lhe causou dores. O chefe de Estado atribuiu os problemas de saúde ao ataque à facada que sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral. Desde que assumiu o cargo presidencial, em janeiro de 2019, Bolsonaro teve vários problemas de saúde decorrentes do esfaqueamento. Desde então, acabou por passar por várias cirurgias. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou que o governo português está disponível para dar todo o apoio necessário à comunidade na África do Sul. A região foi afetada pela violência que atinge o país há mais de uma semana. Nós queremos estar perto das comunidades e estamos perto das comunidades. Eu tive também a oportunidade aqui em relação ao seu conselheiro da África do Sul de reafirmar essa questão. Quando na África do Sul começaram estes acontecimentos, nós imediatamente partimos para o acompanhamento da situação, fizemos reuniões com o seu embaixador, o seu embaixador fez uma carta para a comunidade logo na terça-feira disponibilizando os contactos inclusive os contactos do consulado de Joanesburgo onde se passaram vários distúrbios na província de Gauteng e fez todos os contactos possíveis com a comunidade. O que nós tivemos foi principalmente telefonemas de pessoas que estão de São da África do Sul mas que estavam aqui em Portugal para terem informação dos seus familiares. Alguns telefonemas locais a pedir informação sobre o que é que deveriam fazer mas não tivemos nenhum pedido para sair do país porque na verdade a nossa comunidade já passou por situações graves. A situação na África do Sul já sofreu ao longo do tempo várias vicissitudes e a nossa comunidade já tem a capacidade e a resiliência e a organização suficiente e o conhecimento para poder nestas situações se organizar e se proteger e na verdade foi isso que aconteceu o que nos apraz dizer e estamos muito satisfeitos por poder dizer que não há nenhuma morte não há nenhum ferido grave há situações de comércios que foram vandalizados e saqueados também nessa situação já contactamos todas as situações que conhecemos e estamos a fazer esse contacto o que verificamos é que a grande maioria tem seguros e que do ponto de vista dos prejuízos materiais essa situação estará na grande maioria das situações assegurada agora é verdade que não é só um problema não é só questão material é questão de que de repente uma pessoa que está há muitos anos que tem o seu comércio tem a sua vida organizada sofre uma situação destas e também do ponto de vista psicológico claro que a comunidade fica afetada e as pessoas ficam afetadas e nós sabemos disso e estaremos aqui também para dar todo o apoio que for necessário o presidente da república de portugal declarou que a possível entrada de capital da companhia alemã Lufthansa na TAP está em curso o processo foi apenas conselado pela covid-19 e desdramatizou a investigação de Bruxelas às ajuras do Estado tem conhecimento das negociações entre o governo português e as autoridades alemãs para a possível entrada de capital da Lufthansa na TAP essa matéria é a matéria mais velha que se fala há não sei quanto tempo quer dizer esteve fechado praticamente um acordo nas vésperas da pandemia e se não tem havido pandemia tinha havido provavelmente uma evolução positiva nesse acordo depois a própria situação da empresa potencialmente adquirente de uma posição no capital da TAP por causa da pandemia levou a uma reformulação de planos como sabem aí a Comissão Europeia tem um papel a desempenhar e a pandemia como que cungelou essa realidade mas a realidade existia já muito avançada antes da pandemia O primeiro-ministro de Portugal afirmou que Portugal deverá atender no final do verão a imunidade de grupo considera um momento importante para a confiança e libertação total da sociedade prevê ainda que se possam bater este ano recordes na captação de investimento O que nós podemos dizer sobre o momento presente é que em primeiro lugar em termos de investimento direto estrangeiro os contratos já apoiados pela AICEP este ano já são 92% do valor do melhor ano de sempre que foi 2019 Estamos ainda em julho Há ainda muito trabalho para fazer Há ainda a oportunidade de em 2021 batermos o record de 2019 Mas há algo que nos indica que isso é efetivamente possível É que nós tivemos no primeiro trimestre deste ano o melhor trimestre de sempre de investimento empresarial em Portugal Esta série existe desde 1999 e no primeiro trimestre de 2021 batemos o melhor ano foi o melhor trimestre de sempre de investimento empresarial no nosso país 6,8 mil milhões de euros Ora nós temos estado a olhar muito e bem para a importância dos fundos europeus para a importância dos fundos disponibilizados pelo plano de recuperação e resiliência Mas convém não esquecer que a par dos fundos europeus há a capacidade do Estado português através do seu orçamento apoiar o investimento como no caso destes quatro contratos que estamos aqui a celebrar e há sobretudo a enorme esforço de investimento privado que não podemos nem devemos desvalorizar mas pelo contrário é preciso elogiar quando no meio de uma crise como aquela que estamos a viver entre empresas nacionais e empresas estrangeiras nós tivemos no primeiro trimestre deste ano o melhor trimestre de investimento privado desde o início da série em 1999 isto significa que podemos estar confiantes no futuro da nossa economia é por isso que mesmo todas as previsões sobre o crescimento da economia portuguesa para este ano e para o próximo umas sendo mais otimistas este ano outras sendo mais otimistas no próximo ano prevêem no conjunto que entre 2021 e 2022 a nossa economia cresça 9% e isso é um dado muito importante porque significa que neste momento em que com a aceleração do processo de vacinação nós podemos olhar para o final deste verão e encarar o final deste verão como podendo atingir esse momento importantíssimo para a confiança e para a libertação total da sociedade que é a imunidade de grupo nós temos já neste momento em execução um conjunto de investimentos que assegurarão o crescimento sustentado da economia portuguesa nos próximos anos a manutenção dos postos de trabalho e a criação de mais e melhores postos de trabalho para o futuro fundamental para absorver o desemprego entretanto gerado pela crise em Portugal 30 mil toneladas de madeira queimada na sequência do incêndio de 2018 aguardam uma resposta para serem cortadas e retiradas do terreno 30 mil toneladas de madeira queimada no incêndio de Monchique em 2018 aguardam por um protocolo com o governo para serem cortadas e retiradas do terreno mas o transporte de 5 mil toneladas está a ser já apoiado pela Câmara na ausência de uma resposta do governo o que fiz foi aprovar já em reunião de Câmara um apoio para que pelo menos uma parte considerável deste problema seja resolvido concretamente as 5 mil toneladas que estão neste momento já cortadas e ampliadas um pouco por todo o Conselho e que constituiu um perigo acrescido agora nesta fase em que iniciamos o verão para as outras 30 mil toneladas que temos neste momento de pé acho que tem que também partir da parte do governo numa solução uma vez que Monchique está abrangido por um programa de ordenamento da paisagem e nesse sentido ainda estamos no rescaldo do incêndio de 2018 e as soluções têm que ser encontradas em conjunto não faz muito sentido que seja a Câmara a suportar este tipo de despesas Em causa está o encerramento de uma fábrica de biomassa no cercado Alentejo e o valor pago por outras fábricas deixar de compensar o trabalho dos madeireiros a solução agora é o Elva em Espanha ou deixar a madeira queimada no terreno já que é mais difícil de trabalhar Prefiro sempre trabalhar com madeira verde porque a margem será sempre melhor e o desgaste das máquinas e a parte dos motosserristas das pessoas que andam a trabalhar na madeira queimada sofrem muito mais temos aqui alguma responsabilidade moral de cortar estas matas porque temos negócios preparados com pessoas e também no futuro se não cortarem estas matas não iremos ter matas para cortar antes do incêndio Monchico produzia aqui cerca de 5 milhões de euros de madeira de eucalipto anualmente e tudo isto fica no terreno se não for esta economia se não for aqui ajudada como outros atores são ajudados realmente perde-se aqui muito perdemos todos nós não perde-se o proprietário nem o comerciante perde o conselho e perde o país Três anos depois do incêndio de 2018 há ainda o perigo da falta de gestão das matas de eucalipto a juntar às 30 mil toneladas de madeira queimada que podem ajudar à propagação do fogo cada raiz de eucalipto larga várias varas e se não há uma gestão uma seleção de varas associado à madeira queimada que ficou no terreno estamos a falar em cada raiz está em 7, 8, 9 varas que faz com uma continuidade horizontal dos combustíveis que possibilita que haja um incêndio a velocidade de propagação seja bem superior a intenção que nós associação de portadores florestais juntamente com os empresários juntamente com a Câmara que adiremos é quebrar esse ciclo retirar essa madeira queimada retirar esse excesso de varas que existem nos provamentos e criar uma nova rotação ou um novo crescimento mais ordenado e com menos riscos As 30 mil toneladas já cortadas começaram esta semana a ser transportadas para o Elva resta saber quando haverá solução para as outras 30 mil A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas assinalou não ter conhecimento de vítimas portuguesas devido ao mau tempo que atinge a Europa Berta Nunes assegurou que os consulados e embaixadas têm estado a acompanhar a situação Os nossos consulados e embaixadas têm estado também a acompanhar no caso da Alemanha temos situações na área de jurisdição do Celdorf e também em Estugar das nossas duas consuls estão a acompanhar O reporte que nos fizeram até o momento são situações mais na área do Celdorf perto de Colónia temos um casal que teve que abandonar a casa porque teve uma inundação tivemos um português que teve que dormir no carro porque ia em direção à Colónia e teve que parar porque a estrada estava bloqueada por causa das cheias mas não há neste momento conhecimento de nenhuma fatalidade embora haja uma situação que são as pessoas desaparecidas que esperamos que também aí não estejam portugueses não sabemos ainda não temos o conhecimento de toda a situação principalmente no caso da Alemanha que é mais grave no caso da Bélgica também não temos nenhum reporte nem nenhum pedido de ajuda e no caso de Luxemburgo sabemos que há portugueses afetados temos alguns identificados mas as autoridades estão de uma forma muito proativa a apoiar independentemente de serem portugueses ou serem de outras nacionalidades ou serem luxemburgueses mas sabemos que alguns tiveram que sair de suas casas tiveram que permanecer em hotéis ou noutro tipo de alojamentos mas também não temos notícia de nenhuma morte nem de situações graves do ponto de vista da saúde das pessoas e da saúde física mortes feridos graves mas sim algumas situações no Luxemburgo em particular de casas também que foram bastante danificadas com as cheias Em Portugal o Museu da Cidade do Porto ganha até 2023 entre reaberturas e novas construções nove das 17 extensões do projeto pensado por Nuno Faria O Museu da Cidade do Porto é um projeto em andamento que pretende abarcar toda a cidade desde uma casa antiga na ribeira dedicada ao vinho do Porto é um antigo reservatório de água que exiba a componente arqueológica o museu vai ganhar até 2023 nove das 17 estações do projeto pensado por Nuno Faria Há uma condição deste museu que é única eu acho não conheço outro que é ser um museu à escala da cidade o Museu da Cidade divide-se ou fragmenta-se aquilo que chamamos estações há várias estações ou extensões é um museu que chamamos o Museu Rizoma porque ele se vai espalhando pela cidade como uma planta subterrânea como os calos de uma planta eu diria o museu está a escala um para um com a cidade como um elo de ligação entre todas as casas deste museu fragmentado a radioestação pretende também reunir um acervo dos sons da cidade estamos a fazer um programa que se chama Arca que é uma espécie de arquivo sónico da cidade que acolhe vários fragmentos sonores várias composições sonoras mais ou menos antigas mais ou menos perdidas leituras urbanísticas da cidade as praças as ruas os edifícios num museu que abarca todas as facetas do Porto o Douro não podia deixar de ter um papel central do vinho que adotou o nome da cidade às escarpas que o moldaram esta estação do museu permite descobrir a história do rio que levou a cidade ao mundo conforme sabemos o Douro é um milagre uma espécie de terroir arrancado à natureza sulcado na natureza eu costumo dizer que são várias pirâmides do Egito que dali foram extraídas tal a magnitude do trabalho manual o trabalho digamos braçal em que homens e animais inventaram aquela paisagem temos materiais temos mapas temos depoimentos temos filmes e esses materiais conjugados eu acho dão-nos a que nos visitar um manancial de informação que nos permite começar a perceber ou aprofundar alguns conhecimentos já temos daquela região mas sobretudo é que nós entendemos abrir o apetite a vontade de subirmos o Douro até 2023 estão previstas aberturas de extensões do Museu da Cidade dedicadas ao romantismo indústria artes plásticas e literatura natureza ou serviço educativo um museu do tamanho da cidade que permite descobri-la ao longo do tempo e do espaço foram as informações da área nesta edição até a próxima Música